O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas Olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Eu sou o selva Água do morro Só eu mesmo sem senhor Quero mostrar ao mundo O que tem o nome Eu sou o rei do terreno Eu sou o selva Sou natural aqui do rio de janeiro Sou eu quem leva alegria Para de dor Para de dor Corações brasileiras Eu não me vejo Eu não me vejo Já foi demais Mas hoje não pode nem você Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Mas hoje não pode nem você Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Oi Vai cantar Eu não me vejo